A chegada do inverno normalmente trazem novos desafios para os ciclistas e geralmente está relacionado ao conforto térmico e pensando nisso, hoje nós separamos uma série de dicas que vão te ajudar justamente nisso ou seja, esse é o vídeo ideal para você que quer pedalar com qualidade, conforto e segurança mesmo nos dias mais frios então bora conferir tudo isso no vídeo de hoje Olá, Moisés Nairon aqui, seja muito bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle quando nós falamos de frio, principalmente aqui no Brasil uma das regiões que é mais gelada é o sul do Brasil eu aqui em Santa Catarina sei muito bem como isso funciona então já estou acostumado a lidar com essa situação e por isso para mim no inverno, principalmente em dias de frio mais intenso eu sempre preciso usar algumas táticas para que eu não passe frio tenha conforto térmico e claro, tenha prazer na pedalada também então sem mais delongas, bora para as dicas Primeira dica, utilize acessórios específicos para inverno procure por luvas, gorros, manguitos, pernitos, segunda pele itens que possuem tecnologia térmica são diferentes dos itens que você utiliza em outras épocas como a luva inclusive a luva de dedo comprido é um exemplo clássico muita gente inclusive faz um pouquinho de confusão algumas pessoas acreditam que a luva de ciclismo com o dedo curto é para você usar em dias quentes e a luva de dedo comprido, aquela de dedo fechado é para os dias mais frios, ou seja, para você utilizar no inverno apesar de que sim, uma luva de dedo comprido, fechado ela pode te fornecer um pouco mais de conforto naqueles dias mais frios mas mesmo ela sendo de dedo fechado ou dedo comprido isso não faz dela ideal para você pedalar inverno nas temperaturas mais baixas existem luvas específicas para esse tipo de situação tudo bem que não é uma luva que você vai usar todos os dias ou sempre mas é importante que você tenha para você encarar aqueles dias realmente mais frios para quando você sabe que os dias vão ser realmente de doer galera, o frio dói e ó, dormência nos dedos decorrente de frio e tudo mais é um perigo até para a sua segurança você perde a sensibilidade nos freios na troca de marcha, até na pilotagem dias desses, enquanto nós estávamos fazendo o caminho da fé no último dia nós estávamos passando por Campo do Jordão temperatura estava a 6 graus não chega a ser um frio extremo mas era um frio que nós não estávamos preparados para aquele dia com a luva comum de ciclismo que eu estava eu precisei pedir por favor, vamos parar que eu não estou mais aguentando galera, eu tive que parar a bike tirar as luvas que eu tinha ali e tentar ir colocando a mão pelo corpo por dentro da roupa tentei colocar na bandana que eu estava utilizando aquecer de alguma forma, de alguma maneira que eu não conseguia mais nem sequer segurar direito ali os manetes de freio de verdade de tão frio que estava porque era uma luva comum porém a luva é só um exemplo existem vários acessórios específicos para o inverno ah Moisés, eu não quero tudo bem, eu só estou dizendo para você que existem essas opções um outro exemplo que muita gente não se atenta é por exemplo, óculos de ciclismo que te dão um conforto melhor no inverno por exemplo, você usar um óculos de ciclismo com uma lente totalmente clean transparente ou até mesmo uma lente amarela por exemplo ela vai te dar aquela sensação de que você não está num dia tão frio principalmente com a lente amarela aquela que muitas vezes a gente usa para pedalar de noite que é uma indicada para noite mas em dias frios também pode ser uma excelente solução tem outros vídeos aqui no canal que nós citamos alguns acessórios e como são muitos eu vou trazer em breve aqui para vocês uma lista com os acessórios mais utilizados no inverno então já aproveita aí para se inscrever no canal porque em breve eu trago esse vídeo para você não perder esse conteúdo já se inscreve e ativa as notificações também aí você vai saber desse conteúdo em breve prometo para vocês que vou trazer aqui essa lista para ficar mais fácil de entender mas a princípio nessa primeira dica entenda que existem equipamentos e acessórios específicos para o inverno que vão te ajudar muito aí para você ter mais conforto nos dias frios dica número 2 estratégia para uma boa alimentação você sabia por exemplo que no inverno nosso corpo queima muito mais gordura para manter a temperatura na condição ideal ou seja para manter realmente o seu corpo aquecido portanto no inverno é ideal que você se alimente corretamente ainda melhor porque o seu corpo vai exigir uma queima maior de calorias então já fica aí uma dica para você um alerta no inverno como está mais frio o corpo trabalha um pouco mais ou seja ele queima mais combustível ele vai procurar fontes extras e você precisa estar preparado para isso outra dica que eu acredito que você não saiba e agora anota bem essa dica aí você sabia que quando você vai fazer aquele pedal logo pela manhã de repente acordou bem cedo está frio uma das coisas que você pode fazer para já ir ajudando e você já ficando mais disposto é se alimentar logo na sequência porque quando você faz isso você já faz com que o seu corpo comece a trabalhar de uma forma mais acelerada o seu metabolismo e já vai ajudando a manter a temperatura do seu corpo mesmo antes de eu colocar a roupa e tudo mais isso já vai me ajudando e você vai tendo mais disposição também mas enfim o importante é você entender que em dias mais frios o metabolismo do seu corpo ele precisa ficar mais acelerado portanto você precisa se alimentar ainda melhor terceira dica horário estratégico para pedalar eu sei eu entendo e compreendo perfeitamente que nem todo mundo tem condição de escolher exatamente o horário que vai conseguir sair para pedalar mas caso você tenha opção é simples dê preferência para um horário que você sabe que a temperatura está um pouquinho mais elevada uma dica por exemplo para você que tem condições de ir na parte da manhã é do horário do meio da manhã para frente até o finalzinho da manhã pode ser uma boa também principalmente naqueles dias bem mais frios você vai pegar ali próximo do horário do almoço ah mas o sol está muito quente mas em dias bem frios é até gostosinho você pedalar com o sol um pouquinho mais quente final do dia também é uma excelente escolha de horário e até mesmo durante a noite pode ser uma opção muito boa mesmo que não tenha sol mas na maioria das vezes você tem um pouco mais de disposição mesmo que esteja frio porque você não acabou de acordar para sair para pedalar você veio de uma outra rotina acaba ficando um pouco mais fácil também por isso se você tiver a opção e você tem dificuldade com a temperatura mais baixa não sai para pedalar naquela temperatura extremamente baixa porque você vai realmente sofrer um pouco por mais que você siga todas as dicas aqui se você puder evitar evite que é melhor não custa nada quarta dica camadas adequadas de vestuário eu já fiz isso também e confesso que eu acabei pagando o preço depois eu entendo pessoal que as vezes está muito frio e você só quer se livrar daquele frio então quando você está ali parado na sua casa se arrumando você abre o armário se você tem uma jaqueta grossona boa, quente lá você coloca dá aquele conforto mas o problema o que você vai fazer com toda aquela roupa depois sem contar que na grande maioria das vezes esse monte de roupa bem grossa a não ser lá em países onde as temperaturas são totalmente diferentes daqui onde as pessoas pedalam literalmente na neve em dias congelados aí a estratégia é outra mas aqui no Brasil principalmente ou em países que tem aí a temperatura parecida com a nossa esse clima parecido não há necessidade de você sair com roupas extremamente grossas o ideal é que você utilize roupas camadas por exemplo você pode utilizar uma segunda pele térmica que com certeza vai te dar um conforto muito bom ela tem toda aquela tecnologia de transferir o ar quente para o ar frio para não secar o suor no corpo que é muito importante dar também aquele conforto térmico depois você coloca ali uma camisa de ciclismo por cima eu já fiz vídeo falando disso você pode usar uma jaqueta como essa por exemplo que isso aqui inclusive é uma jaqueta corta-vento eu utilizo ela para pedalar também sempre que eu preciso segunda pele camisa de ciclismo uma corta-vento dependendo do dia pode ser até aquelas corta-vento um pouquinho mais grossa que a peluciada e tudo mais são roupas que você já consegue sair com um conforto muito bom principalmente relacionado ao frio e que muitas vezes você nem precisa tirar elas durante o pedal em função das tecnologias que essas roupas já tem ou seja elas conseguem te ajudar a se manter naquela temperatura mesmo que às vezes fique um pouquinho mais abafado mas como elas transpiram melhor você não tem necessidade de tirar elas e se acaso você realmente tiver necessidade de tirar algumas dessas roupas é muito mais fácil porque uma corta-vento um manguito ou até mesmo um pernito enfim até uma segunda pele são roupas fáceis de você tirar dobrar colocar num outro bolso numa outra mochila que você leva justamente pra isso agora quando você sai com aquele monte de camada principalmente as roupas que não são específicas pra ciclismo pode ter certeza que na primeira subida você já vai sentir aquele calorão enorme você pode até passar mal ou seja você colocou aquelas roupas com o intuito de ter mais conforto de ter uma qualidade melhor e gerou um resultado ao contrário quinta dica hidratação não tem muito o que ficar falando nessa dica aqui mas não dava pra deixar de fora tem pessoas que acham que naquele dia está bem frio ou seja a ausência daquele calor extremo não há necessidade de beber água mas muito pelo contrário no mínimo água você tem que beber no mínimo mas você pode fazer uso de outras bebidas também como até mesmo isotônicos por exemplo não importa se é um dia quente se é um dia frio ou se é até mesmo um dia com chuva então hidratação é extremamente importante e não dá pra descuidar e a sexta e última dica extremamente importante é a que o mais tem no tomo cuidado é cuide das extremidades do seu corpo lembra do exemplo que eu dei onde eu tive dificuldade de lidar com a situação de frio intenso na ponta dos dedos é um exemplo de extremidade mas não é só as pontas dos dedos aqui da mão não tem as pontas dos pés pescoço nossa região do pescoço essa região do peito aqui é muito importante que você proteja muito bem essa região orelha também muita gente sente muito frio na orelha eu também sinto bastante frio na orelha a própria bandana de ciclismo que é utilizada por muitos ciclistas inclusive recomendo que você utilize que nós já usamos aqui pra parte da cabeça ela pode ser utilizada também pra proteger a orelha você pode descer um pouquinho mais e ela proteger essa região do pescoço principalmente pra aquelas pessoas que tem problemas de doença respiratória como asma por exemplo que é o meu caso então em dias frios principalmente quando tem aquele ventinho mais gelado pra mim é imprescindível que eu proteja essas regiões principalmente aqui eu se eu saio com aquele vento gelado pegando aqui no peito já começo a sentir um abafamento já respiro um pouco mais pesado então eu cuido muito disso mas não se trata apenas de quem tem asma como eu mas até mesmo pessoas que não tem nenhum tipo de problema podem sentir um certo desconforto isso é normal os pés que são outro local onde muita gente sente um frio intenso eu sinto frio ali mas confesso que não é a minha maior dificuldade dá pra utilizar por exemplo uma meia específica pra inverno mas você não tem uma meia específica pra inverno coloca duas meias pelo menos se sentir o calor muito grande depois você tira uma e coloca no bolso não é fácil de tirar mas coloca ou utiliza algumas técnicas que algumas pessoas utilizam aí meio raiz mas que funciona coloca lá uma bolsa plástica uma sacola plástica pelo menos o vento não passa e o seu pé não vai ficar tão gelado como muitas vezes fica e isso gera desconforto coloca jornal aqui nessa região do peito ou então papel alumínio que já vi muita gente fazer inclusive eu já fiz isso uma vez quando eu fui descer a serra do rio do rato pra garantir que eu não tivesse nenhum problema ou seja dá até pra improvisar algumas coisas que vão te ajudar tanto quanto outros acessórios mas se você tiver condição dá uma olhada nesses itens que são importantes pra melhorar a sua experiência no pedal em dias mais frios obviamente que o bom senso também é sempre muito bem vindo você não vai ficar comprando coisas que não faz sentido você sabe que não vai utilizar mas analisa cada um desses detalhes também não precisa comprar tudo isso que eu falei de repente muitas dessas coisas você tem em casa ou algumas coisas você consegue adaptando ajustando também o importante é se atentar a essas dicas aqui bom meus amigos essas foram as dicas de hoje experimenta faz o teste depois me conta aqui se elas realmente te ajudaram ou se você já faz uso de alguma dessas dicas que eu falei eu gostaria muito de saber a sua opinião também bom e se vocês gostaram desse vídeo agora a única coisa que eu te peço em troca é o seu like que ajuda demais nosso trabalho muita gente assiste o vídeo esquece de deixar o like e eu não sou daqueles que fica pedindo like o tempo inteiro nem no começo do vídeo eu já não peço porque como é que eu vou pedir o like se você nem assistir o vídeo ainda o like é se você gostou do vídeo por isso que eu peço no final volto a repetir você gostou deixa o like não custa nada e pra gente representa bastante coisa da mesma forma vou te perguntar aqui já está inscrito no canal? se ainda não tiver essa é a hora dica como essas e muitas outras são sempre por aqui pra você não perder e já aproveita pra se inscrever eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu tchau 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 Tchau